Agora nessa aula 2, ainda sobre o tema racionalização, eu vou resolver alguns exercícios para tirar algumas dúvidas, certo? Então se liga, o que a gente tem lá? 3 sobre a raiz de 2. Bom, a gente tem que lembrar que o objetivo é eliminar a raiz do denominador. A gente tem ali a raiz de 2, certo? Então eu tenho que pensar por que número eu vou multiplicar aquele raiz de 2 para que dê um número racional. Bom, se eu multiplicar por raiz de 2, vai dar a raiz de 2 ao quadrado, que é 4, então a raiz de 4 vai voltar para o 2. Então o que eu faço? Eu vou multiplicar o de baixo por raiz de 2, certo? Logo, o de cima também tem que ser multiplicado pelo raiz de 2. Tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Lembra disso, né? Aí eu vou aplicar uma multiplicação. 3 raiz de 2? 3 vezes raiz de 2. O que está acontecendo? O vizinho de cima está pulando corda, né? Sei lá. Bom, vamos ver. Embaixo, como é que vai ficar? Raiz de 2 vezes raiz de 2? Vai dar a raiz de 4. A raiz de 4. Do z, que é 2. Então essa daqui é a forma racionalizada de 3 sobre raiz de 2. Beleza. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui. A gente tem raiz de 7 e raiz de 5. A gente tem a raiz no numerador e no denominador. Mas o que eu vou fazer? Tenho sempre que lembrar. O que importa é o denominador. Então se eu multiplicar isso daqui por raiz de 7 sobre raiz de 7, o que vai acontecer? Eu vou estar eliminando a raiz de cima. Que vai dar a raiz de 49 sobre a raiz de 35. E isso é 7 sobre a raiz de 35. Adiantou alguma coisa? Adiantou nada. Então isso não tem nada a ver. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 5 sobre raiz de 5. Agora sim. Vou ter a raiz de 35 sobre a raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar a raiz de 25. E a raiz de 25 é o próprio 5, não é? Ah, professor, mas eu já posso ir direto aqui? Eu não preciso escrever a raiz de 25? Não. Se você sabe o que você está fazendo, você já pode pular esse passo, tá? Chegou aqui, não tem mais nada para fazer. Já era. Vou pegar um outro exemplo aqui. Agora tem isso daqui. 8 raiz de 5 sobre 3 raiz de 2. Pensa. Vou ter que multiplicar de um jeito para cancelar a raiz. Certo? O cara que está dentro da raiz aqui é o 2. Então vamos tentar multiplicando pela raiz de 2. aqui, o 8 está fora da raiz, então ele multiplicaria o 1 que está aqui que não aparece, então vai dar 8. A raiz de 5 vezes a raiz de 2 é a raiz de 10. Embaixo, o 3 vai daria a raiz de 2. A raiz de 4 é 2. Efetendo essa multiplicação aqui, nós teríamos 8 raiz de 10 sobre 6. Beleza? A gente chegou em um resultado razoável, já está racionalizado, só que ele não está simplificado. Não dá para a gente dividir em cima e embaixo por 2 aqui, o 8 e o 6 dividiu por 2, 4 mais de 10 sobre 3. Então toda vez que você racionalizar, você tem que deixar escrita a fração na forma mais simples possível. Então você vai ter que simplificar também. Beleza? Beleza?